Música Depois que saem os trios elétricos e os shows, Barras não para. O carnaval segue com os paredões de som. Música A gente leva os paredões para a praça e realmente é uma multidão, né? Lá a galera gosta do paredão e a gente cumpre o horário determinado pela prefeitura e pela polícia, né? Durante o dia, quem tem fôlego ainda procura os pontos onde a música e as águas dos rios Longá e Maratauã refrescam o calor. Eu tenho a obrigação de tratar bem o meu funhão. Eu dependo do funhão. Então, o que eu posso fazer é oferecer estrutura, espaço físico, comodidade, alegria para as pessoas que vêm para cá. Então, isso aqui é uma coisa do meu ser. Por que vir aqui sempre a Barras e vir para esse local? Porque esse local onde tem muita gente animada, a cerveja é muito gelada e tem um ambiente gostoso que é esse rio aqui que a gente sempre se refresca, né? Primeira vez em Barras, mas está top. Está muito bom. Mas para aqueles que têm alegria em excesso, o cuidado com as águas é fundamental e para isso tem uma equipe preparada. As águas calmas do rio Maratauã são um convite a mais para o folhão aqui em Barras. Está aí, olha. Todo mundo aproveitando para tomar o seu banho. Não tem pedra como no rio Longá, mas também tem seus riscos. Aqui o Tenente Costa, do Corpo de Bombeiros, pode explicar melhor quais são os perigos para quem vem tomar um banho aqui. Um deles é a bebida. Não pode se exceder na bebida porque o rio não está cheio. As águas baixaram, mas tem uma profundidade mais ou menos de 3 a 4 metros. E o Corpo de Bombeiros vai estar aqui no ponto? Estamos aqui de prevenção desde sexta-feira, vamos até quarta-feira de cinza. Com atenção, a folha do Carnaval em Barras segue ao som do trio. Com atenção, a folha do Carnaval em Barras.